Música Bom pessoal, e antes de começar esse vídeo, para não perder o costume Se você tiver interesse nos suplementos de altíssima qualidade Você vai encontrar aqui na loja Maromba, usando o cupom WILL10 E isso também, se você tiver interesse nas paradinhas, nos danones também De altíssima qualidade e procedência Chama lá no Instagram deles, está aqui o contato do WhatsApp também, tudo lá, beleza? Fala que foi indicação do WILL, para você estar recebendo um desconto top, beleza? Então, bora para o vídeo No meu canal, no vídeo de hoje vamos fazer mais um react aí desse louco Da internet, que está fazendo várias pegadinhas aí com os caras da Maromba, tá? Ele foi fazer mais uma, lá na área 51 com os caras Ele, mano, esse cara é meio doido, ele perdeu a noção do perigo, mano Está fazendo pegadinha com vários caras, uma hora vai dar bosta, hein? Vamos ver aí o que aconteceu Bom, para quem não sabe, pessoal Esse Júnior Dublê, tá? Pesquisa aí no YouTube, se você quer estar vendo direto no canal dele As pegadinhas dele Mas ele fez vários específicos, só zula no Marombeiro Só zula na galera da Maromba O Júnior Dublê, ele veio do canal do Edu Primitivo Há muito tempo atrás Ele fazia algumas participações lá E o Edu Primitivo parece que meio que ajudou ele na época a levantar o canal dele Hoje ele tem o canal dele sozinho Mas ele, primeiramente, ele veio do canal do Edu Primitivo, tá? Fazia algumas participações lá Vamos ver Já dá uma amiguezinha que está treinando Está de boa Do nada ele pega e joga a milho Jogando milho na hora 51 Fala, galera, beleza? Ah, cara Então, galera Hoje eu vou comprar aquele milho esperto, tá ligado? Que é para jogar Para ajudar, né? Aquele frango Que não é frango, né? Vou mostrar o que tiver ali na grossa Tá ligado? Vou pegar o milhozinho e vou jogar Será que o cara vai ficar bolado comigo? Fica puto, mano Pera Pera Então cega Vem comigo, vem Comprar o milho Olha o milho aqui, mano Se liga no milho Olha o milho Meu irmão Eu vou dar milho Para o frango crescer, tá ligado? Meu irmão Espera, ó Se der Se der M Tá ligado, né, Fábio? Tu joga a câmera para o alto e me ajuda, hein? Meu marido tem um armário Armário Esse cara era armário, velho Tem que faria, mano Mais um dia, John Mais um dia Mais dois caras Fala pra mim quem é Quem é? Tem o Panda e o Christian O Panda e o Christian? É, três atletas O Panda Imagina quando eu ia ser o Panda O Christian é esse cara aqui, ó O bom é que a gente, pela câmera de segurança, a gente consegue ver quem tá na academia Show de bola Show de bola, ô O Panda Caramba, mano Caramba, mano Deixa eu mostrar os caras Deixa eu carregar aqui a imagem Que é o Panda aqui, ó Olha aí, ó Hummm Tô ligado, tô ligado nele, pô Tô ligado Tô ligado Olha aí, ele tá enrando aqui, ó Deve fazer uma resenha com ele aí Os caras é grande, mano Esse cara é grande Você vai ter coragem Com certeza, pô Com certeza, eu tô aqui pra isso A galera tá pedindo patrolar eles A galera tá pedindo, vamos que vamos Você é louco, mano Toma aí do cara, velho Essa máquina de costa é boa, hein O que ele tá fazendo Nunca fiz essa máquina Até hoje Treino mais de 10 anos, nunca treinando essa máquina Já vai ajeitar o milho Ajeitou Vai jogar Fala aí, irmão Pô, eu joguei milho pra tu crescer, pô Crescer o quê? O meu tamanho, rapaz? Pra tu crescer, pô Ficar mais forte Esses milho aqui são bons, mano Você entrou aqui, mano Você cadê-me aqui? Ah, mano, ô Isso aqui é pra tu crescer Não, quem é, amor? Então você entrar aqui Quem quer você? Meu irmão, eu entrei Eu entrei e, pô Joguei o milho, pô Pra tu crescer, cara Olha o teu tamanho, tio Rapaz, não tem um frego aqui, não, mano Não, não Não, não Não sai por isso Relaxa, relaxa Não, não, não Mano, eu joguei você pra tu ficar grandão, irmão Tá de brincadeira, né, mano? Não, não, tô falando sério Não, não tem cara de palhaça aqui Não, não tem cara de palhaça Mano, esse milho aqui é pra tu ficar grandão, pô Na moral, pra tu ficar grandão Relaxa, pô Não, não, não Relaxa, mano Pra tu ficar grandão, parceiro Esses milho aqui são especiais, parceiro Tu vai ficar grandão, cara O frango vai sair do meu ovo Mano, sai fora daqui Calma, mano Relaxa Tá nervoso por quê, parceiro? Tá de brincadeira, mano Relaxa, mano Mano, esse milho aqui é pra tu ficar grandão Grandão, meu tamanho, são maiores que você, mano Não é não, pô Mas também não é um documento por lado Tu é grande por lado, pô Não, não, não Meu irmão Relaxa Dá uma olhada ali na câmera ali, tipo, mano, lá atrás, lá, ó Puta que cara Milho especial pra ficar forte, pra crescer, pô Foi mal, mano Foi mal, mano Posso botar até mais no vídeo? Posso mesmo? Abraço aí, galera Panda aí, ó Tá ligado? Vamos mandar um salve, né? Sou panda Salve o rapaziada, é o panda na área aí Tô me pegando Tô 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 M Tô O inimigo tá lá, o cara não entendeu nada, deixou quieto. Não vou seguir mano, esse cara é meio doido, ele vai fazer de novo, vai lá ajeitar, botou um milhozinho, e tome, tome, olha lá já pegou, ajeitou no bolso, virou, tome, ei. Ih, meu irmão, qual foi, eu falei, tá maluco cara, foi mano, pega no milho aqui velho, pô esse milho aqui é bom pô, pra tu crescer pô, milho, milho é bom pra crescer mano, milho é bom pra crescer irmão. Ah, sim pô, mas tá grandinho, tá ficando até bom, mas... Meu irmão, relaxa rapaziada, essa aqui é pra tu crescer pô, foi pô, pra tu crescer, pra tu ficar grandão pô. Ele vai apanhar, se não falar que a pegadinha vai apanhar, bô. Já fala logo. Pô, mas que que tem pô? Vai te fuder rapaz. Ô rapá, eu joguei milho de você pra você ver se você fica maior, ô rapá, pra tu ficar maior, pra tu ficar maior, ô rapá, relaxa, ô rapá, fica tranquilo cara. Fica tranquilo, meu irmão, tu tá muito nervoso, dá uma olhadinha lá, dá uma olhadinha, dá uma olhadinha, dá uma olhadinha, dá uma olhadinha, dá uma olhadinha lá atrás lá. Eu não fui atrás dele, irmão. Calma pô, relaxa, tu tá nervoso por que cara? Tá chovendo de câmera agora no meio daqui do meu tempo? Meu irmão, dá uma olhadinha pra ali, olha ali, eles fomos direta na câmera a gente filmando ali ó. Pô, velho. Meu irmão, aí agora tu ficou até maior e tu derrota de raiva, hein? É zoeira cara, tu vir aqui é sacanagem, pô, tranquilão. Meu irmão, posso botar até mais no vídeo? Posso. Posso mesmo? Milho pra ficar forte, pra ficar maior, pô, pra ficar gigante. Pô, gigante já, né, pô, que pra maior que isso, pô. Show de bola, posso botar até mais no vídeo? Pode, pode. Demorou, irmão. Valeu. Caraca, papai, tu viu aí? Tu fica aí paradinho, né? O cara quase, porra, pegou peso aqui no meio aqui. Pô, tu não vem ajudar não, pô? Fica paradinho escondidinho aí, né? Não brinca assim não, mano. Não brinca assim não, que dá ruim pra caralho, né? Não brinca ruim, dá ruim. Tamo junto. Valeu. Deoxy. Ó, a pegadinha desses caras é da hora, mano. Vou fazer os reacts dele tudo aqui, pessoal. E aí, o que vocês acharam da pegadinha do Junior Dublé? Ele veio lá do Edu Primitivo, mano. Da hora pra caramba o Edu Primitivo também. O que vocês acharam aí? Da hora, hein, pessoal? Bom, ficamos por aqui com esse react. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixa seu like, deixa o comentário no vídeo aí pra ajudar o canal. e até o próximo vídeo.